Cristiane já chegou a pesar 122 quilos. Por conta de sua pressão alta, o médico avisou que ela precisava perder peso. Ela se dedicou, seguiu a dieta à risca e hoje pesa 89 quilos. Ela vestia 58 de calça e agora 44. Segundo ela, não foi difícil fazer a dieta. Ela teve que cortar o seu maior vilão, o pão francês. Graças a Deus, o pão integral para mim caiu muito bem. Eu não tomava refrigerante, nunca gostei de massas, macarrão, nunca gostei. O problema meu de pegar esse peso todo foi sempre pão mesmo. Acho que dá um sexto pão por dia. Cristiane teve que perder peso apenas com a reeducação alimentar, pois não pode praticar exercícios físicos. Ela tem tendinite nas pernas e foi encaminhada para o grupo Obesidade Zero do Ambulatório de Nutrição do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Mesmo unidade que tratava a pressão. Neste grupo, durante seis meses e em encontros quinzenais, os pacientes são acompanhados por nutricionistas, psicólogos e educadores físicos, com o objetivo de perder peso de acordo com a necessidade de cada um. A Cristiane foi um dos casos de maior sucesso aqui no grupo. E a modéstia dela muitas vezes não deixar transparente o quanto ela se dedicou ao tratamento. E são pacientes que realmente trazem para dentro de casa essa expectativa, esse novo modo de vida, controlando a alimentação, controlando os problemas emocionais e controlando a prática de atividade física, introduzindo a prática de atividade física. E agora a Cristiane leva a vida de uma forma mais saudável, sem os problemas de pressão alta. Afinal, em sete meses ela conseguiu perder 33 quilos. E o pãozinho francês, ela garante que já não sente mais falta. Não sinto falta, sinto falta sim, de comer minhas coisas da dieta. Que é de três em três horas e tem que estar se alimentando. Tenho mais disposição para tudo, tudo, tudo. Tenho ânimo para tudo mesmo, fazer tudo mesmo. Não tenho preguiça, antigamente era muito cansaço, né? Agora eu não tenho mais nada disso. Se a gente imaginar que uma alimentação, para ser considerada saudável e equilibrada, ela precisa ter todos os nutrientes. Então eu não posso tirar o carboidrato, tirar o pãozinho, tirar o arroz. Não posso. Eu preciso de todos esses nutrientes, né? Só que equilibrados ao longo do dia, porcionados ao longo do dia. E foi isso que a gente explicou para a Cristiane. E foi isso que a gente viu.